Pra zoar, pra curtir, chegando pra sacudir Pra sorrir, pra suar, batendo sem machucar Pois o som que rola agora não tem pra ninguém Pois o som que rola agora não tem pra ninguém Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Au, 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 ali, aqui, vamos aí Boa ideia Se quiser vem De embalo tá afim, mas igual não tem A todo tempo, tempo novo, novo povo, novo tempo Pode crer, pode crer, pode crer, coisa e tal Boa ideia Tanta gente bonita ao meu lado Boa ideia Boa ideia Não vivem Não vivemos pra brincar Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Boa ideia Obrigado.